Após a última assembleia realizada no auditório do Sintesp, o sindicato agora está dando novos passos para a negociação da pauta de reivindicação, onde alguns itens ainda não foram atendidos. Um dos principais itens é o reajuste salarial dos servidores públicos e dos professores. O Gelilson Gonçalves, que é o secretário de imprensa e comunicação do Sintesp, dá mais detalhes e fala como está o andamento dessa negociação. A gente está trabalhando nessa greve, tem um comando de greve formado, estamos andando nas escolas, hoje mesmo vamos andar nas escolas vendo como é que está o pessoal com relação à greve. E ontem estivemos no Ministério Público Estadual, aqui do presidente Dutra, conversando com o promotor sobre essa recomendação que foi feita. E o município está usando essa recomendação da promotoria de forma deturpada, fazendo as coisas a revelia das leis, que vem trazer aí um prejuízo e causar, de certa forma, um pânico nos professores. Uma afronta que está em ilegalidade, a questão da intimidação. E nós entregamos lá também, como o promotor falou na entrevista que ele havia dado para um outro canal de televisão, que o Sintesp mostrasse aonde estaria o recurso, que se tivesse alguma coisa que o Sintesp demonstrasse. A gente já estava trabalhando com isso, preparando essa relação, porque nós analisamos a sua de pagamento do município pelo portal, que o município não fornece. Pela lei da informação, o município deveria fornecer isso para a gente, mas não fornece. Pelo portal, nós descobrimos muitos nomes de pessoas que estão recebendo na folha do Fundep 60, que a lei não permite. Essas pessoas que estão lá recebendo, por mês, elas estão consumindo cerca de 300 mil reais do recurso do Fundep. E o que nós estamos pleiteando do município, que é a correção salarial, ela está dando em torno de 80 mil reais por mês. Fazendo-se as correções, daria aí esse valor de colocar três vezes o que nós estamos em pleito com o município. Isso, o secretário de educação, ele não diz na televisão, isso, ele não falou para o promotor, e o promotor disse não saber dessas questões, e que, com a documentação entregue pelo Sintesp, faria imediatamente um procedimento contra o município para que ele pudesse responder a respeito disso. Para que a gente possa chegar a resolver essa questão. Hoje, também está circulando nas ruas de Presidente Dutra, uma nota do Sintesp, um carro volante, explicando sobre essa greve dos professores. Coisa que o município também não vem fazendo, e que faz, como eu já havia dito, a afronta, a coação, a intimidação para que cesse a greve. O prefeito, a Prefeitura Municipal está usando de todos os artifícios para que acabe com a greve, sob ameaça de demissão, inclusive, eu acho que isso é um absurdo, uma coisa dessa está acontecendo. O direito de greve é garantido nas leis, e não pode se fazer greve, se fizer greve vai ser demitido, onde é que existe isso? Isso é uma democracia.